Alexandre XRE300 Aqui no AVS 650 Tour E nessa AVS 650 Tour Nós temos faróis auxiliares No momento eu estou usando só o farol baixo Farol comum Farol alto Farol baixo E faróis auxiliares Desligando Aqui ó, só o farol comum Só o farol comum Farol comum baixo e alto Baixo e alto E o auxiliar Desligando o alto Aqui farol baixo Mais o farol auxiliar Veja aqui o lado esquerdo Como ilumina bem Se eu desligar ele Vou desligar aqui o farol auxiliar Que é bem limitada a visão O farol alto Farol baixo E farol auxiliar Vamos dar um salve aí pro Jotal Rodrigues Olha aí o Jotal Esse aqui Agora é o farol Normal da AVS Farol baixo E agora com o auxiliar Dá uma diferença boa É uma diferença boa Principalmente em rotatórias Ou à noite Enquanto está chovendo Ajuda bem esse farol auxiliar Agora aqui o farol alto Baixo Vai cair uma aguinha Você que não é inscrito ainda no canal Dá aquela ajudinha Se inscreve aí Deixa o joinha E compartilha o vídeo Com os amigos Não vou nem poder limpar Lento da câmera Que Tem umas borrachinhas Aqui na Na luva Cai uma garoa De leve Que Considência Ex Oscar Comos Deve Abano Deve Com Com Deve Mar Com Ó Ex Com Cal Com At Continua aqui com o farol auxiliar ligado Você vê quando ele inclina nas curvas Como ele ilumina bem O ponto para onde você está indo Funciona semelhante Aquele Corner Light Da Versys 1000 Sendo que aqui está ligado direto Vou desligar aqui um pouquinho Para esse carro não se assustar Vamos lá Desliguei agora o farol auxiliar Você deve estar vendo aí tudo escuro E é isso aí Obrigado por assistir o vídeo Diga aí se você gostou do nosso farol auxiliar É o original O original da Versys Tura Versys 650 Tura Valeu Até o próximo vídeo Fui